Música O presidente da comissão, o vereador Gustavo Peta do PCdoB, acredita que a reunião é mais um passo para o enfrentamento à violência infantil. Ato para valorizar uma campanha nacional que nós temos relacionada ao Dia Nacional de Combate à Exploração e ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Uma campanha sendo organizada no Brasil inteiro para reforçar as denúncias que precisam ser feitas em relação a essa violência que, infelizmente, é muito comum no nosso país. Há um Disque 100, que é um Disque Nacional, que é uma referência para que essa denúncia seja feita por todos aqueles familiares ou até pelas próprias crianças e adolescentes que são vítimas de abuso ou de exploração. Não ter um plano municipal de enfrentamento à violência doméstica contra criança e adolescente, além da falta de uma vara da família na cidade. Isso, de acordo com a psicóloga e membro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, é um problema. Poderia ser um tema dentro dessa vara, ser cuidado dentro dessa vara, o plano municipal de enfrentamento. A gente tem um plano nacional. Por que que numa cidade com mais de um milhão de habitantes a gente não tem um plano municipal de enfrentamento à violência doméstica? Então, isso é algo que chama muito a atenção e, com certeza, emperra. Faz com que as denúncias não cheguem, que as pessoas não conheçam o que continue acontecendo a violência. As equipes de futebol da cidade, a Ponte Preta e o Guarani, também estão nesta campanha contra a violência infantil. A Macaque enviou à reunião o diretor de marketing, que diz que o assunto não é tabu no clube. Hoje, a Ponte Preta, essa questão da criação e do adolescente, ela não é um tabu, tá? Ela é encarada como algo fundamental. Nós precisamos defender essa causa e colocar nossos atletas. Hoje, a Ponte Preta conta com 120 atletas na base. Crianças, adolescentes, na faixa etária de 9 a 18 anos. Então, assim, nós sabemos da consciência e qual o trabalho que nós temos que realizar. Os jogadores Fernando Fumagalli e Renato Cajá dão um recado. Eu, Renato Cajá e a nação portipretana estamos juntos na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. No dia 18 de maio, diga não ao abuso e exploração sexual da infância e da adolescência. Eu, Fumagalli e toda a nação bulgrina apoiamos a luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. No dia 18 de maio, diga não a toda forma de violência contra a infância e a adolescência.